Item número 12, processo número 485004592-2693, alteração do cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica das pedras, otorgado por meio da resolução autorizativa número 2952 de 2011, a Euclides Maciel Energética S.A., localizado no município de Passos Maia, no estado de Santa Catarina. O relator diretor, Reive Barros dos Santos, para este item é a pedido de sustentação oral. Trata-se de solidização da empresa Euclides Maciel Energética S.A., requerida em 2 de outubro de 2012, para a superintendência de concessões e autorizações de geração, referente à alteração do cronograma de implantação da PCH das pedras, fixado no ato de otorga. Para analisar o pleito da requerente, a SCG procedeu, em 16 de outubro de 2013, consulta à superintendência de fiscalização do serviço de geração, que, em 10 de maio de 2013, emitiu a nota técnica número 34, barra 2013. Por meio da nota técnica número 51, barra 2014, a SCG, que foi emitida em 20 de fevereiro de 2014, concluiu que a instrução do processo inclameou para o sorteio do diretor-relator. Em 5 de março de 2014, o processo foi a mim distribuído. Em 12 de março de 2014, por meio do memorando 125, barra 2014, a nossa assessoria solicitou a emissão do parecer jurídico à Procuradoria Geral da ANEL. Em 5 de abril de 2014, a PGE emitiu o parecer número 127, barra 2014, referente ao assunto. O processo foi incluído na pauta da 13ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. Entretanto, foi retirado da pauta em razão da necessidade de consultas adicionais ao requerente. Em 30 de abril, encamei o ofício número 74, barra 2014, concedendo o prazo de 10 dias para a apresentação das informações solicitadas. Em 16 de maio de 2014, por meio da carta sem número, a empresa apresentou as informações requeridas e incluiu adicionalmente a análise do acesso da PCH das Pedras em 34,5 KV, emitido pela Coppel D. É o relatório. A sustentação oral será feita pelos senhores Adriano Gomes e Walter Torrezani, representantes da Euclides Macielo Energético S.A. Bom dia, muito respeitável diretor-geral, o meu fim e demais diretores. Primeiramente, eu vim me apresentar como empresário dessa usina, que é uma usina que nós estamos trabalhando há muito tempo para conseguir executá-la. O grupo, a qual represento, já construiu, tem uma operação, essas usinas que estão listadas à esquerda, em implantação já a CGH das Pedras, com a irmã da PCH das Pedras. Mas a Coronel e a Contestado, que foram as primeiras usinas construídas pelo grupo, todas com recursos privados, faz parte de um grupo de três usinas onde incluía a PCH das Pedras. Pois bem, face às autólogas virem prazo diferente, a Contestado e a Coronel foram construídas ao mesmo tempo e entraram em operação na mesma data, a PCH das Pedras teve que aguardar as devidas licenças ambientais. E já com autorização, na época da Copel, executamos inclusive essa linha de 42 km, que vai do município de Água Doce até Palmas, já com a linha da PCH das Pedras concluída. Toda a parte de supressão de matas foi feita, toda a parte de geologia, sondagem, etc., topografia, tudo concluído. Restava nos pôs só a confirmação da Copel dessa conexão, o qual ela deixou dependente de um reforço na subestação, que vem postergando desde 2010, conforme os documentos anexos ao processo. E, ao responder esse último pedido de documentação, nós anexamos um parecer recente da Copel, em que ela adia, desculpe, antes era 2015, o último adiamento, e agora adia novamente para junho de 2016, e sem precisar da data do transformador necessário. Então, como empresário, nós ficamos totalmente incertos de poder construir essa PCH e não poder conectá-la. Só tentamos outras conexões com a CELESC, não conseguimos, impossibilidade. A linha está concluída, o investimento todo foi feito, temos outros empreendimentos que estão em análise aqui, prontos para serem construídos. CGH das Pedras está em execução nesse momento, e nos surpreendemos agora com o parecer da Copel nos dando uma incerteza no prazo novamente de conexão. Portanto, nós nos consideramos penalizado pelo investimento já feito, e até agora não podemos dar continuidade a ele. O prazo da outorgue está correndo, não podemos participar de leilão por não ter essa confirmação da conexão, conforme documenta Necos também. Não podemos cometer a irresponsabilidade de vender essa energia antecipada e depois não entregar, porque aí estaremos, conforme dizem de hoje, falidos, literalmente. Não estamos habilitados para financiamento, por falta dessa garantia da conexão também. E agora, com a necessidade do fiel cumprimento. Então, entendemos as regras que têm que ser mudadas para que faça nova legislação, não estamos aqui nos omitindo, mas pedimos encarecidamente que a Copel também tenha alguma responsabilidade, ou alguma fiscalização, ou alguma regra de fiel cumprimento. Porque é exigido do gerador e nós ficamos à mercê. Nós não podemos chegar lá e mexer na linha da Copel, fazer uma linha, um investimento de 13 milhões, que está sendo prorrogado desde 2010. Então, nós somos de mãos atadas. Nós pedimos uma nova prorrogação, diferente dessa de 2012, baseada na nova proposta da Copel. E vocês podem notar com a apresentação da Adriana, que ela não define data de novo. Parte em junho e a outra sem data definida. Como é que nós ficamos? Eu não sei o que fazer, sinceramente. Então, por um lado, a gente entende que o órgão tem que nos fiscalizar, tem que fazer a gente cumprir, mas, por outro, nós estamos à mercê da Copel. Eu só vim aqui me apresentar como empresário, para mostrar que a gente não é aventureiro. Nós estamos procurando equacionar essa obra já desde 2005. A linha foi feita em 2005. Investimento feito. E não conseguimos resultados. O Adriano continua só com a apresentação técnica. Muito obrigado por me ouvir. empresários diretores, empresários presentes. Gostaria aqui de ressaltar uma questão regulatória no âmbito da autorização, no autógrafo de autorização. Quando o empreendedor submete um projeto básico à agência, é encaminhada uma informação de acesso que consubstancia esse projeto básico no intuito de que os estudos sejam aprovados e que a conexão já faça parte desse processo. Nós recebemos a otorga em 7 de junho de 2011, com a consideração da interligação da PCH das Pedras e a subestação da PCH Coronel Araújo. Baseada numa informação de acesso da concessionária de 24 de setembro de 2010. Ou seja, nós fomos otorgados em 2011 e já tínhamos a informação de acesso de 2010. Porém, já em 15 de agosto de 2011, a Coppel já altera esse cronograma para finalização em 12, mês 12 de 2014, mais a implantação de uma linha de transmissão. E as adequações necessárias ao projeto não foram praticadas. A linha de transmissão da Coronel, que já está conectada na subestação de Palmas, ela já está em operação comercial e ela já está reforçada para receber a PCH das Pedras. Porém, a Coppel não tem capacidade de escoamento dessa energia na subestação de Palmas. E isso nos preocupou, porque o parecer, enquanto a gente estava respondendo a carta, o ofício de cumprimentações das informações ao diretor Reive, nos chegou uma nova informação de acesso, datada de 8 de maio de 2014, em que prorroga novamente essa linha de transmissão para o mês 6 de 2014, ela está em obra nesse momento, mas ela coloca o segundo circuito, que é necessário para a ampliação da capacidade, em 6 de 2016. E mais uma substituição de um transformador elevador de 20,83 MVA para 41,67 MVA, sem data informada nessa nova informação de acesso. Bom, percebemos que está havendo um vazio regulatório no sentido de que a NEO deveria proceder a essas fiscalizações a pontos de conexão de usinas que foram otorgadas. A SFE, ela fiscaliza linhas de rede básica, cronograma de implantação de linhas 230 KV. Então, a gente sugere essa mudança regulatória no sentido de reforçar essa fiscalização da concessionária, porque ela também tem responsabilidade na informação de acesso que ela nos deu no momento de outorgue de autorização do empreendimento. Isso faz parte do item do artigo 14, inciso 8, que a informação de acesso emitida pela concessionária é item indispensável à emissão de outorgue. Então, fica aí o nosso questionamento com relação a essa mudança. Assim. Eu queria voltar um slide, eu não estou conseguindo voltar. Então, as adequações da Copel para a nossa conexão incide que, caso as obras liçadas acima não sejam concluídas, a PCH das Pedras poderá ter seu despacho limitado para evitar as violações de carregamento vislumbrados na linha de transmissão 138 Areia-Palmas e na transformação de carga da SFE-Palmas. Esse é o parágrafo sexto à página 6 da última informação de acesso, onde ela ainda coloca uma condição de restrição de despacho. Ou seja, como é que eu coloco o meu usino em operação comercial e não consigo despachar? Eu vou ser penalizado de novo pela SFG no sentido de que eu não vou conseguir despachar. Então, a gente percebe que está muito solto isso. Desde 2010, a condicionária vem postergando, postergando. Essas informações de acesso não nos dão segurança para avançarmos e assinarmos um parecer de acesso e os contratos de conexão, o CURJ, o CCD. Então, a empresa tem a exigência da garantia de fiel cumprimento. Vamos respeitar a resolução 343 no que tange a isso. Mas a gente pede que a NEL também verifique essa condição da condicionária para que a gente não seja executada essa garantia de fiel cumprimento no futuro, mediante esse vazio de informações com relação ao acesso. No mais, era só isso. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria já se manifestou nesse processo. Ressalto a análise por meio do parecer 127 de 2014, em que a procuradoria entendia que no normativo atual, não haveria na resolução 343 espaço para a exigência de aporte de garantia em caso de alteração de cronograma. O que nós destacamos é o nosso parecer que, embora não exista essa previsão hoje, que, portanto, para o caso específico não seria possível na nossa avaliação do ponto de vista jurídico, exigir esse depósito de garantia como condição para alteração de cronograma, essa matéria eventualmente pode ser normatizada, não haveria ilegalidade em se estabelecer na resolução normativa essa exigência, embora hoje esta exigência não exista. Agora, também foi objeto de discussão na reunião pública passada, se houver manifestação voluntária do agente de aporte de garantia de fiel cumprimento, não haveria ilegalidade a ponto de desconsiderar o depósito feito. Agora, entendemos que como uma exigência a ser estabelecida para ele como condição da prática do ato, entendemos que isso não tem espaço no normativo atual da resolução 343-2008. A proposta inicial de alteração do cronograma da empresa consiste no deslocamento da operação comercial de 1º de novembro de 2013 para 1º de janeiro de 2016. A energia desse empreendimento destina-se ao ambiente de contratação livre. Em sua solicitação, a empresa argumentou que o atraso nas obras ocorreu das dificuldades na conexão da usina na SEPALMA de propriedade da Copel D, em função da necessidade de antecipação da implantação de um transformador adicional pela distribuidora para sanar o problema da limitação do espaço de energia da usina. Consultada acerca dos motivos alegados pela agente, a SFG não reconheceu a excludente responsabilidade pelo descumprimento do cronograma. A SFG afirmou que não foi possível identificar diligências por parte da empresa no sentido de obter data compatível entre a implantação do referido transformador e a conclusão da PCH das pedras. Entretanto, no que se refere à execuibilidade do novo cronograma proposto pela empresa, a SFG posicionou-se favoravelmente à concessão do novo cronograma. Entretanto, condicionou a sua aceitação ao aporte de garantia de fiel cumprimento nos termos da resolução normativa 343. Ao analisar a recomendação da SFG, a SCG informou que não haveria respaldo legal para a vinculação da aceitação do novo cronograma ao aporte de garantia de fiel cumprimento e que apenas nos casos de transferência de titularidade seria obrigado ao aporte de garantia conforme a recomendação expressa no parecer 157-2011 da PGE. Assim, a SCG posicionou-se de forma favorável à concessão de novo cronograma para a empresa, apresentando fatos adicionais que suportam a aprovação de novo cronograma que são eles. A PCH das pedras não começa a usar energia elétrica no ambiente de contratação regulada. A empresa possui licença ambiental de instalação válida até 24 de julho de 2014, cuja renovação já foi providenciada. O atendimento de todas as exigências técnicas, jurídicas, fiscais e encargos setoriais, a concessão de novos prazos não trarão prejuízos significativos ao sistema elétrico. Ao posicionar-se a respeito no caso em comento, a PGE reafirmou a exigência do aporte de garantia de fiel cumprimento para os casos de transferência de titularidade e destacou que a exigência se impõe ao regulador e ao administrado, de modo que não há possibilidade da dispensa de apresentação da garantia. No entanto, nos casos de alteração do cronograma, a PGE afirmou que não se vislumbra à luz da resolução normativa 343 qualquer disposição sobre o tema. Assim, diante desse vácuo normativo, a Procuradoria concluiu que não haveria ilegalidade nessa exigência caso o tema viesse a ser objeto de normatização que passasse a constar de forma expressa tal possibilidade. Na análise realizada pela PGE, a exigência de garantia de fiel cumprimento foi qualificada como uma restrição na esfera jurídica do administrado, uma vez que a expedição de certos atos administrativos se condiciona à sua apresentação pelo interessado e, nestes termos, a exigência dependeria da previsão normativa, tal qual verificado nos casos de contrato de concessão de serviço público ou de bem público previsto no artigo 5.6 da lei 8.66 de 93 ou no caso da exigência expressa dos artigos 2º e 8º da resolução normativa 343 referente aos casos de registro para elaboração do projeto alto e autorga de autorização Ainda em seu parecer, a PGE reafirmou a competência da ANEL para autorizar a exploração das atividades de geração de energia elétrica por meio da fixação de prazo de outorga e dos demais elementos inerentes à própria exploração do empreendimento, como também às alterações dos cronogramas autorizados. Neste diapasão, a PGE destacou que a alteração de cronogramas se trata de ato discricionário da administração pública e que deverá ocorrer mediante o cotejo da conveniência com o interesse público relacionado da geração de energia elétrica. Nesse sentido, entendo que o mérito da discussão situa-se em busca pelo interesse público, qual seja a implantação efetiva da usina de forma a contribuir no aumento da oferta de energia no mercado, a avaliação da PGE reside no sentido de que não há previsão normativa para exigir o aporte da garantia de fiel cumprimento. Entretanto, nesta mesma análise, a Procuradoria ressaltou a discricionalidade da ANEL na concessão do novo cronograma. Portanto, pautei a instrução do processo no sentido de buscar a convergência dos interesses entre a administração pública e o administrado, tendo como premissas o atendimento dos aspectos legais e normativos e o conceito basilar do atendimento do interesse público. Nesse sentido, notifiquei a empresa para que fosse apresentada a comprovação de firme compromisso das obrigações da empresa junto ao poder concedente. nas interações avidas com a requerente, a empresa afirmou o firme propósito de cumprir as suas obrigações previstas no ato autorizativo quanto à plena execução das obras da PCH das Pedras, havendo, inclusive, o compromisso de cumprir o preceito da Resolução 343 no que se refere ao aporte e garantia de fiel cumprimento. Por outro lado, o lapso temporal desde a primeira solicitação de alteração do cronograma nos idos de 2012, bem como a atualização das condições de acesso informadas pela Copel D na nova consulta realizada em 8 de maio de 2014, a empresa manifestou a necessidade de alterar a proposta de cronograma em função da realização de obras pela distribuidora para viabilizar o acesso da usina, aderente ao novo cronograma apresentado, que prevê o deslocamento da data de operação comercial inicialmente previsto para janeiro de 2016, agora para dezembro de 2016. Ressalto por oportuno que o objetivo do aporte e garantia de fiel cumprimento é assegurar o cumprimento das obrigações contraídas pelo administrado e ao mesmo tempo minimizar os riscos assumidos pela administração. Em outras palavras, o instrumento visa assegurar o cumprimento do objeto principal da autórgora e representar segurança à administração pública nos casos de inadimplimento culposo por parte da contratada de qualquer obrigação por ela assumida ou de cometimento de infrações relacionadas à autórgora. Assim, ainda que o assunto não esteja normatizado pela ANEL, não há, segundo análise da PGE, ilegalidade na apresentação do aporte de garantia de fiel cumprimento e, no caso concreto, o aporte de garantia ocorreu de forma voluntariada por parte do administrado e teria o condão de demonstrar o compromisso no cumprimento de suas obrigações junto ao poder concedente e, por outro lado, representa o zero do administrador público em assegurar o cumprimento das obrigações dos administrados e incentivar a utilização dos potenciais hidratos disponíveis no país. Diante do exposto e no que consta o processo número 48.500.004592, de 2006, dígito 93, voto por definir o pedido apresentado pela Euclides Maciel Energética S.A. de alteração do cronograma de ampliação da referida PCH e emitir resolução autorizativa que altera o cronograma de ampliação da PCH das pedras aprovado pela resolução autorizativa 2952, de 7 de junho de 2011, estabelecendo o início da operação comercial nas unidades geradoras até 20 de 12 de 2016. E a eficácia do item acima fica condicionada à apresentação pelo agente em até 30 dias contados da publicação dessa decisão da garantia de ser o cumprimento da isola de PCH das pedras conforme parâmetros estabelecidos na resolução 343. É o voto. Em discussão? Eu queria fazer umas colocações. Eu vi que a empresa não assinou nem CUSD, nem CUSD. Ou seja, se ela tivesse assinado esses dois contratos, com certeza ela fazia com que a empresa distribuidora firmasse um prazo para ela cumprir, porque está colocando toda a culpa na distribuidora por não construir a usina. Parece que a usina também não foi nem iniciada a construção ainda, pelo menos parece. Outra coisa, num caso semelhante da UTE São Simão, que a geradora também fez as mesmas alegações com a distribuidora, que no caso lá era a CEMIG, eu solicitei, abri prazo para que a distribuidora fizesse as suas alegações a respeito do que estava sendo dito por parte da geradora, porque senão nós ficamos só por um lado dizendo, eu não sei se é isso, não estou duvidando da palavra da geradora, mas eu acho que a distribuidora, a partir do momento que foi citado que ela não está cumprindo um acordo que foi feito ou um parecer que ela tinha dado lá atrás, eu acho que era importante a gente ouvir a parte da geradora, porque nós estamos cada vez mais postergando o prazo da geradora, nós precisamos de energia no sistema e eu não sei se não é alguma coisa mais simples até porque não é uma usina grande, parece que é sete, cinco, é uma usina pequena, então não é uma grande capacidade de fazer duplicação de, eu estou vendo aqui, duplicação de linha é troca de transformador, agora troca de novo transformador, então, eu fiquei bastante sensibilizado aqui e preocupado com o que está acontecendo. Nós temos documento da Copel D, definindo esses prazos e depois prorrogando o prazo, o pronunciamento da Copel já tem, eu estou pensando nessa sua linha de convocar a Copel D aqui para uma reunião e a partir daí juntamente com o gerador e a partir daí a gente assumir realmente um compromisso e com consequências se a partir daí esse compromisso não for cumprido. É, porque eu acho que se as duas tivessem assinado esses dois contratos lá atrás não teria essa postergação de prazo porque aí tem no contrato no custo tem penalidade para aquele que não cumpre. Então, eu acho que tinha mudado um pouquinho de figura isso e como você não assina então não tem compromisso fica assim. Alinhado com isso que vocês falaram quer dizer, longe está resolvido essa história de acesso de conexão tanto a redistribuição como de transmissão e realmente isso é uma questão eu concordo com a manifestação do agente que é algo que precisa evoluir tanto em termos do regulamento como em termos da própria fiscalização eu acho que essa também é a minha percepção que é uma questão não está bem resolvida no caso concreto eu pensava em sugerir exatamente isso que vocês colocam o doutor Reis já antecipou que eu acho que é realmente oportuno convocar a distribuidora junto com a gente de geração para assumir um compromisso firme e sob a tutela do regulador para que a coisa de fato aconteça porque não pode aí eu concordo com o gerador não pode ficar com essa incerteza de não pode comercializar energia porque de fato com essa realidade em termos de PLD tomara que isso não continue mas seria realmente uma irresponsabilidade ele assume um compromisso firme de entregar energia tendo essa incerteza com relação a possibilidade de escoar energia então e como disse o Jurosa qualquer energia é muito bem vinda uma geração hidráulica uma PCH todo o trabalho que se tem até chegar nessa fase que está esse empreendimento com todas as condições de realmente construir é uma questão muito interna ao setor elétrico que a gente tem que ser capaz de resolver então eu acho que a sugestão que o doutor está colocando em encaminhamento eu acho que perfeita agora entendi que com a última sinalização que a Coppel deu e agora a gente buscando esse compromisso firme aí o cronograma está compatível não é isso? porque ele está até com a data posterior àquela data última sinalizada pela Coppel não é isso? que é junho de 2016 a preocupação é que ele seja mais uma vez postergado se a Coppel realmente não assumiu o compromisso e que saque seja feito um esforço até de antecipar porque depende do tipo de interlocução que nós vamos ter com a Coppel então você na condição de relator fica com essa com essa de fazer essa conversa envolvendo o Coppel e o gerador para resolver exatamente então em votação voto com o relator também voto com o relator o programa que decidiu então por deferir o pedido apresentado pela Euclides Maciel Energética S.A. de alteração do cronograma de ampliação da referida PCH emitir resolução autorizativa que altera o cronograma de ampliação da PCH das pedras aprovado pela resolução autorizativa 2.952 de 2011 estabelecendo o início da operação comercial das unidades geradoras em até 20 de 12 de 2016 e também que a eficácia do item acima dessa alteração do cronograma fica condicionada a apresentação pelo agente em até 30 dias contado da publicação desta decisão da garantia de fiel cumprimento das obras da PCH das pedras conforme o parâmetro estabelecido na resolução normativa 343-2008 próximo item